Lula chega a Roma, acabou de sair no Poder 360, foto dele descendo do avião, e terá encontro com o criador do Ócio Criativo. Não foi o ICL que patrocinou, não é o ICL que tá bancando. A gente não combinou. Acabou de sair. Acabou de sair. Por que eu tô falando isso? Nós, aqui no ICL, há meses e meses atrás, a gente combinou, organizou, fez aqui toda a estrutura, gravou, legendou, e na semana que vem, adivinha quem vai dar uma aula pra toda a comunidade ICL de graça? O criador do Ócio Criativo. Domênico de Maze, que tá sendo a estrela dessa visita do Lula. Vão se encontrar, é uma das maiores autoridades no mundo sobre a questão do trabalho, sobre essa questão da importância desse ócio, que não é o ócio não fazer nada, né? Enfim, tudo isso que é a matéria da aula. Agora, olha que coincidência. O Lula vai se encontrar agora nessa viagem, com quem a gente vai dar uma aula de graça pra toda a nossa comunidade semana que vem. Então, semana que vem, terça, tem mais de, acho que mais de 60 mil pessoas já inscritas na aula. Aproveita pra se inscrever agora. A gente vai botar o link aqui no chat. Que sorte, né? Sorte. A gente começou o programa falando de sorte. Que sorte. A sorte do ICL. Quanto mais a gente trabalha no ICL, mais a gente tem sorte. O timing desse negócio. Semana que vem, aula com o intelectual que o Lula vai se encontrar hoje, um dos maiores intelectuais do mundo. E vocês podem participar. É só clicar de graça. E a gente pede. Chama todo mundo pra participar dessa aula. Manda o link pra eles se inscreverem. E cl.com.br barra aula.